Quem é que nunca desejou uma vida diferente da que tem? Quem é que nunca desejou um milagre, meu irmão? Quem é que não precisa de uma mudança? Qual é aquele ser humano que hoje chega em casa e coloca a chave na porta e quando entra diz, meu Deus, muda minha vida, muda minha vida, me dá alegria de verdade. Um dia desses eu estava ouvindo alguém falar que tem pessoas ricas que às vezes dizem assim, poxa, eu daria tudo por um momento ou por um dia de alegria verdadeira. Eu não dou nada e tenho uma poção de dias de alegria verdadeira. Aleluia. Fala pra teu irmão, não precisa dar nada, irmãos. Fala pra ele, alegria verdadeira não se compra. A alegria verdadeira está nas mãos de Deus. Quem é que nunca desejou sorrir de verdade? Vivemos um tempo de tristeza mundial. Estamos todos depressivos, angustiados. Um dia desse eu saí pra observar as pessoas, eu tenho essa viagem, eu gosto de sair andando e sentar e ficar viajando nas pessoas. E sabe o que eu observei? Está todo mundo zangado e está todo mundo com pressa. Está todo mundo desesperado, correndo atrás das coisas. Como se fossem essas coisas que fossem trazer alegria verdadeira aos nossos corações. Satanás mentiu e nós acreditamos, irmãos. O inimigo de nossas almas inventou essas histórias. Essa história e as pessoas creram. Essa insatisfação que está reinando dentro de cada um de nós. Essa coisa terrível que faz com que as pessoas matem pessoas. Que faz com que pessoas pisem pessoas. Que fazem com que amizades verdadeiras caiam por terra. Essa sensação terrível que faz com que pai se volte contra filho, filho contra pai. Você sabia que existem famílias que o pai empresta dinheiro pro filho a juros? Você sabia que existem famílias que o filho empresta dinheiro ao pai a juros? O inimigo de nossas almas mentiu. E nós estamos acreditando, irmão. A nossa alegria verdadeira está nas mãos de Deus. Aleluia. Eu durante muito tempo da minha vida, achei que a minha alegria estava nas mãos dos orixás. E fui lá, tentei buscar. Eu me esforcei. Eu dava presentes para os orixás. Eu ajoelhava diante das imagens. E às vezes até parecia que a alegria ia chegar. Sabe aquele avião que parece que vai decolar? Ele até decola. Mas tem que ir lá na frente, fazer a volta e pousar novamente porque teve algum defeito. Assim sempre foi a minha vida quando eu me prostrei diante dessas coisas. Até vinha aquele momento de satisfação. Eu ali cantando na banda Lodum. Quando eu estava nos shows. Aquele momento de alegria ali nos palcos. Mas quando eu terminava o show, se eu não passasse a noite inteira tomando bebidas fortes e usando drogas, aquela alegria ia embora. Aleluia. Mas eu louvo a Deus. Porque apesar de Ele morar num céu, Ele tem um céu maravilhoso. Apesar de Ele ser dono de todo o universo. Ele preferiu vir morar dentro de mim, dentro de você, para nos dar alegria constante. Uma alegria que dura. Aleluia. Me deixa te ensinar uma canção. Aonde está minha alegria? Cante comigo. Aonde está minha alegria? Minha alegria. Pergunte a Deus. Aonde está meu Deus? Minha alegria. Cante de dentro, vá. Aonde está minha alegria? Cante comigo. Será que ela está nas mãos de alguém? Será que para encontrá-la eu terei que ir além? E mergulhar em rios mais profundos. Aonde está minha alegria? Cante, vai. Minha alegria. Meu Deus. Aonde está minha alegria? Olha aqui para minha mão, por favor. Será que ela está no que se tem? Será que para encontrá-la tenho que vencer alguém? Ou conquistar os reinos deste mundo? Eu não. Como é amargo esse desespero? Será que a alegria é uma agulha no palheiro? Oh, meu Deus. Quem sabe é uma corda para subir? Ou é soltar a corda e cair? Nas mãos de Deus. Aonde está minha alegria? Cante comigo, vai. Aonde está minha alegria? Aonde está? Aonde está? Oh, não. Aonde está minha alegria? Irmãos, prestem bem atenção. O reino do meu Deus está em mim. Portanto, eu não quero, não vou mais viver assim. Nas garras desta dor e da agonia. Como é amargo esse desespero? Será que a alegria é uma agulha no palheiro? Oh, meu Deus. Quem sabe é uma corda para subir? Ou é soltar a corda e cair? Nas mãos de Deus. Aonde está? Pergunte a Deus, vai. Minha alegria. Pergunte ao Senhor. Aonde está minha alegria? Aonde está? Aonde está? Minha alegria. Aonde está? Aonde está? Minha alegria. Minha alegria. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Aleluia.